E aí meus amigos ó, mostrando aqui um pouquinho mais pra vocês como é que tá as obras aqui, principalmente agora do estacionamento né Vou tentar subir ali rapaz, tem que ser doido pra subir aqui viu, mas observe que esse muro aqui ó, não vai sair daqui A rua vai se alargar por esse lado aqui agora ó, cê tá entendendo? O alargamento vai vir pra cá agora ó, lá no início lá da Mário Sérgio pra cá, é do lado direito vindo de lá pra cá Daqui pra lá, é do lado direito, indo daqui pra lá, entendeu? Olha as máquinas trabalhando ó Então, o negócio tá andando, tá fluindo, deixa eu tentar subir aqui rapaz, será que eu consigo subir aqui? Tem que ser doido viu? Bora, bora o resenha, bora ver aqui se eu consigo subir Estacionamento do Leão! Vamos entrar aqui meu amigo É nóis! Olha lá o barradão lá ó Vamos ver como é que tá essas obras aqui hein Novo estacionamento! Vamos lá Rapaz Uma área boa hein Eita quase eu caio no buraco hein Gui Área grande, ampla A coisa começa a ganhar um pouco mais de forma viu? Um giro de 360 graus pra vocês aí Mas, subi aqui meu amigo, falei que ia vir aí ó Tudo pra vocês aí, tá? Galera do resenha! Observe que fica bem à frente aqui do estádio o Manuel Barradas né? Ali é os campos da base também né? Dá pra você observar ali, deixa eu parar aqui, peraí Ali é os campos que a base também treina ó Dá pra ver né? Então tá bem à frente aqui ó do estádio ó Aqui tem um campinho de futebol E vamos lá, vamos descendo aqui novamente Pra pegar Artêmio Valente Vamos descendo novamente pra pegar Artêmio Valente Rimou E domingo só vai dar a gente Vamos descendo aqui com a gente Olha aí ó Olha ali Então como eu falei, como eu expliquei a vocês Vindo da Mário Sérgio Vou parar aqui rapidinho Vindo da Mário Sérgio Você observa que O alargamento tá pro lado do estacionamento Antigo né? Do lado direito E você vindo mais adiante pra perto do estádio Manuel Barradas O alargamento já fica do lado esquerdo Do lado contrário Pra quem tá retornando pra Mário Sérgio Também do lado direito Aqui ó Tá vendo? Vou chegar mais aqui embaixo Eu vou filmar pra vocês verem Eita que tá vindo um caminhão ali Peraí Não atrapalha Marco Não atrapalha a galera a trabalhar não meu irmão Peraí que eu vou fazer um Um lance aqui Segura aí Eita poeirada meu irmão Eita Vambora Quero like no vídeo viu? Deixa o like Tá sujando meu carro todinho aqui Aqui tá vendo? O alargamento tá sendo por esse lado aqui agora Olha só aqui Tá vendo? Olha aí o alargamento E Quem tá vindo de lá da Mário Sérgio Tá confuso o vídeo Tá não velho? Tá não né? Aí o alargamento já fica do lado contrário Que é do lado do estacionamento Tá vendo? Então chega aqui próximo do estádio Eles mudam É... A estrutura de quebradeira Podemos dizer assim né? E começa a fazer pro outro lado Pro lado realmente que vai ficar o novo estacionamento Do Vitória Mas é importante o vídeo Pra você entender Como é que tá a situação aqui Das obras Da Artemio Valente E também do estacionamento do Vitória Olha aí Essa parte aqui praticamente toda já quebrada né? Ou pronta pra receber pavimentação Podemos dizer assim O negócio tá fluindo A previsão aqui É no aniversário do Vitória Em maio Pra estar tudo concluído Tudo pronto Tudo certinho E isso aí vai ficar de benefício pra você Torcedor rubro negro Tá certo? Eu acho que esse vídeo Merece o like Sujei meu carro todo de poeira Né? Entrei em buraco Então me ajude aí viu? Compartilhe É muito importante pra gente também isso aqui Um abraço Quero Que não é isso aí Me ajude Então me ajude Amém.